O amor é exigente, o amor é exigente. Olá, você está mesmo cada vez melhor? E que dia hoje? O primeiro dia de uma nova vida? Que assim seja, e que o amor exigente possa ser para você o caminho para uma verdadeira qualidade de vida. Você sabe o que é responsabilidade social? Olha, podemos ter diversas maneiras de responder a isso. Mas eu gosto muito quando eu penso, quando eu digo que sou responsável, responsabilidade social é quando eu sou responsável e faço o melhor que eu posso por mim, por minha vida, cuidando igualmente da minha família, da minha pátria, do nosso planeta. E como ajudar um grupo de amor exigente a viver a responsabilidade social? Vou dar um exemplo rapidinho para você. Era o dia do meio ambiente. Os líderes de um grupo de amor exigente lá no Tocantins prepararam um lanche bem gostoso e foram todos para o mais carente, o mais descuidado dos bairros daquela cidade. Chegando lá, eles convidaram as pessoas para lancharem com eles. E depois de todos comerem juntos, eles munidos de saco de lixo, de vassouras, de pás, deixaram aquele local, aquele bairro muito limpo e muito digno para se viver. Ações simples assim, mas efetivas, podem ajudar as pessoas a estarem cada vez melhor. Não é, Sônia? É verdade, Mara. Pequenas ações, né? Muitas vezes coisas simples que fazem toda a diferença. Então, olá, meus queridos amigos, companheiros, telespectadores. Estamos iniciando mais um programa de amor exigente. Hoje um programa bem especial para você. Afinal de contas, estamos praticamente no Natal. E vamos lembrar do amor exigente como um símbolo de resgate de qualidade de vida. Essa organização não governamental que atua em todo o território brasileiro e também nos países vizinhos através de grupos de auto e mútuo ajuda. Que traz em seu bojo os doze princípios como norte dessa conquista de uma melhor qualidade de vida. Nós estamos aqui hoje também com a nossa literatura, com o livro O que é o amor exigente? Amor exigente para professores, espiritualidade com amor exigente. A nossa revista, sempre tão bem lembrada. Uma revista onde o querido assinante, ou você que recebe a nossa revista, encontrará matérias importantíssimas de como lidar com o uso e abuso de álcool e outras drogas. Assim também como conquistar uma qualidade de vida melhor. E estamos aqui com muita alegria mais uma vez com a doutora Valéria Rocha. Valéria Rocha Brasil é psicóloga, diretora do Instituto de Psicologia Rocha Brasil em São Paulo. Ela é doutora em psicologia clínica, especialista em dependência química. Ela é pós-graduada em psicoterapia sistêmica de família e de casal pela PUC aqui de São Paulo. E nós estamos te recebendo como sempre com muita alegria, agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Nos trazendo tanto ensinamento, doutora. É um verdadeiro prazer para todos nós, viu? E hoje nós vamos aprofundar ainda mais no tema de espiritualidade, trazendo junto com a espiritualidade o Natal. E assim a gente gostaria de te perguntar, você percebe na tua prática clínica que nessa época de Natal parece que as pessoas ficam mais sensíveis? E você percebe um adoecimento maior nessa época natalina? Perfeito. Primeiramente, muito obrigada mais uma vez pelo carinho do convite. E é um prazer sempre estar aqui com vocês nessa conversa tão gostosa e com nossos telespectadores aí. Enfim, bom, na prática clínica é muito comum, nessa época de Natal, as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, algum transtorno, tendem a sofrer mais, tendem a ter um agravamento, às vezes as pessoas até recaem. Por quê? Por uma série de motivos. Primeiro, porque é um momento em que eu saio de uma rotina que muitas vezes me protege. Uma rotina que muitas vezes me faz não entrar em contato com solidão, com perdas. E no Natal, essa rotina é quebrada por feriados, por festas, por encontros de famílias, em que as famílias se fecham mais nos seus núcleos. Então, eu, se eu perdi algum ente querido, ou se eu tô muito sozinho, é nesse momento que eu não tenho muito onde me agarrar. E aí eu entro em contato direto com as minhas feridas, com os meus fantasmas. Então, eu vou e preciso de muita ajuda. Então, na nossa prática clínica, na minha prática clínica, esse momento é um momento muito delicado. Eu tenho que estar muito próximo dos meus clientes. Eu falo nosso, considerando o Instituto Rocha Brasil, né? Nós temos que estar muito próximos, porque é um momento muito delicado, de extrema vulnerabilidade. Nesse momento é que os grupos ajudam muito. Porque, de novo, é aquela rede de apoio em que a pessoa se sente acolhida, se sente pertencente e sente aonde pode recorrer. E aí a gente lança a mão e faz toda uma programação. Como é que eu lido com isso? Primeiro, eu acolho a dor, a gente trabalha o significado dessa dor e nós montamos até estratégias de proteção. E dentro das estratégias de proteção entram todos os nossos parceiros, inclusive os grupos de ajuda mútuo. Você sabe, Valéria, gostaria de compartilhar também com vocês todos, no grupo de amor exigente, o que é que acontece? Inúmeras vezes, nesses 27 anos, o grupo que eu pertenço caía justamente no Natal e no Ano Novo. Sempre naquela data. A maioria das pessoas viajam, saem ou não vêm nessa data. Também os nossos voluntários. Muitos deles não estão lá. E aquele grupo fica muito menor e muito mais necessário. Você não faz ideia quanto, às vezes, que eu fui justo nesses dias, eu fui importante e necessária para os companheiros que estavam lá. O quanto eles precisavam da nossa ajuda. Até porque também as recaídas, elas acontecem mais nessa época. Sem dúvida. E aí, a gente sente, nós não podemos ter feriado, dia santo, Natal, Ano Novo. Os grupos devem abrir em todos os dias. Mesmo que seja para uma viúva. Para alguém sozinho. Nós devemos estar lá, não é? É o que você está dizendo, não é? Sem dúvida. É até um recurso muito importante para a nossa prática clínica. Porque a gente sabe que pode contar com esse parceiro. É, e que nessa época nós estamos disponíveis. Seus grupos lá na regional se abrem todos? Feriados, feriados, dia santo, etc? Olha, Mara, é difícil. Porque, na verdade, nós... A maioria dos nossos grupos acontecem dentro de escolas. E existem grupos até que precisam fechar durante as férias. Então, aqueles grupos que mantêm um vínculo com a direção da escola, um vínculo de confiança, eles até conseguem manter as suas atividades durante as férias, durante as datas festivas. Mas alguns deles precisam até fechar. E sabe, Sônia, que no começo do Amor Exigente, nós tínhamos grupos pequenos e a gente funcionava na calçada. Nós já fizemos isso em Guarulhos, na praça. Nós já fizemos isso uma vez, que nós chegamos lá, não fomos avisados que teria um evento na escola. E veio muita gente aquele dia, pessoas de primeira vez, ah, mas nós não tivemos dúvida. Nós fomos pra praça, nós fomos pedir pra uma igreja que tem bem em frente a escola. É uma igreja adventista, o pastor falou que não dava e tal. A gente não teve dúvida. Nós fomos pra praça que tem em frente e foi um dos dias mais emocionantes. Foi muito lindo. Eu procuro fortalecer no cliente. Evidentemente, a busca de solução. Então, eu já ouvi isso. Ah, mas vai estar fechado o grupo. Bom, tudo bem, vai estar fechado o grupo. Mas e os membros do grupo? Vão estar fechados junto com o grupo? Minha pergunta é essa. Porque muitas vezes vai além do concreto, né? Vai, vai, transcende aquela reunião. É verdade. Então, eu falo, busque os membros do grupo, entre em contato, agenda alguma coisa, organiza a participação dentro de algum evento, que alguém sempre vai estar te estendendo a mão. É, e eu gostaria muito de ter essa oportunidade pra dizer aos grupos de amor exigente, é importante que a gente esteja lá. Os grupos mais emocionantes, onde eu me senti mais necessária pras pessoas que eu queria ajudar, foram justamente nessas ocasiões. Não vamos fechar nossos grupos. Se a escola está fechada, vamos fazer na praça. É assim que funciona. Agora, pode estar chovendo, porque já houve ocasião que estava também. Nós entramos no terraço do local onde a gente fazia as reuniões. Fizemos a reunião no terraço. Era pouca gente. Não vai muita gente nessas ocasiões. Mas vão aqueles que mais precisam. O que é mesmo que nós estamos falando no Natal, Sônia? Isso. E continuando, né, assim, a série de dúvidas e questionamentos que nós temos, doutora Valéria, nessa época natalina também tem uma outra situação que se faz presente, que nós gostaríamos que você pudesse esclarecer pra nós. É em relação a esse uso de drogas, natal e espiritualidade. Essas três situações que parece que, em alguns momentos nessa época, elas se conjugam, né? E eu queria que você pudesse falar pra todos nós. Como é que é isso? Essa época é uma época de muitas festas. Então, e às vezes uma distorção um pouco e um distanciamento do verdadeiro significado do Natal. Em que se fortalece demais o consumismo, se fortalece demais as festas e as festas associadas ao abuso de drogas. No caso, o álcool principalmente. Mas pode até envolver outras drogas. Nesse sentido é que é prejudicial. Veja, nós podemos fazer a mesma coisa, presente, festa e álcool, de uma outra forma completamente diferente. São dois movimentos iguais, porém diferentes. De que maneira? Bom, uma coisa é você entender que o presentear é você dar o melhor de si para o outro. Que não é só no Natal, é o ano inteiro. Porém, o Natal simboliza o fechamento de um ciclo em que você sempre deu o melhor de si para o outro. Que você pode concretizar através de um presente. Gente, esta ideia é a mesma coisa, você está dando um presente. É completamente diferente de sair enlouquecido, comprando um monte de presente, não importa para quem, não sei o que, tal, para tapar buraco, né? Então, esse espírito do que simboliza o presente é importante as pessoas terem. A festa. A festa no sentido de celebrar. Celebrar o nascimento, o amor, a vida, as relações mais importantes na nossa vida. E não simplesmente uma oportunidade de fazer um monte de bagunça. E que aí não importa na casa de quem eu estarei. Então, eu dou Feliz Natal para a minha família e saio correndo para fazer bagunça. E aí também é uma outra distorção. E as drogas entram nisso. Uma coisa é você podendo, claro, fazer um brinde no sentido de celebrar a vida. Outra coisa é você encher a cara. Então, veja, Natal, espiritualidade e drogas, depende de como você lida, pode ser construtivo ou pode ser só um agravamento de uma situação, inclusive mundial. E sabe, fazer o brinde nos nossos grupos é com suco de uva ou então com Coca-Cola, com Guaraná, porque eu tenho visto constantemente. Até a cervejinha sem álcool. Se celebramos com ela, se brindamos com ela, nós relaxamos toda a decisão de ficar longe das outras drogas. E se aparecer, nós vamos usar as outras drogas. O que me fez lembrar uma pergunta muito comum lá no Instituto é a seguinte. Valéria, devo, vou fazer uma festa na minha casa de Natal. Todo mundo pode beber, menos o meu filho. Devo fazer todo mundo não beber por causa dele? Essa é uma pergunta constante, não só em relação ao Natal, mas as diversas comemorações. Então, a minha resposta é a seguinte. Primeiro, você tem que pensar o que é mais importante para você naquele momento. Segundo, você tem que entender se aquele momento do seu filho é um momento vulnerável, em que você tem que ponderar e dizer, vale mais a pena eu colocar em risco a recuperação do meu filho, ou desfocalizar aquela comemoração do álcool, ou não. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas ele tem que se acostumar, porque o mundo tem álcool. Tudo bem, mas eu não tenho controle de tudo. Mas naquilo que está ao meu alcance, por que eu não posso fazer algo que facilite a recuperação, e não que dificulte a recuperação? Então, aquilo que está ao meu alcance, eu vou fazer o melhor. Aí eu pergunto para a pessoa, você já fez regime alguma vez na sua vida? Ah, já, tal, foi difícil? Foi, foi difícil. Não é mais difícil quando tem na sua geladeira as doces que você mais gosta, todo dia, todo mundo te oferecendo, tal. Claro que você não vai parar a tua vida, porque você está fazendo regime. Mas naquilo que está ao teu alcance, você puder, principalmente no começo da recuperação, que é um momento tão delicado, se você puder evitar, maravilha. Agora, se for para ficar culpando o seu filho porque você brecou o álcool na festa, aí não. Faça isso com tranquilidade. Faça isso com amor. Porque daí, se não, acaba sendo prejudicial. Ele carrega uma culpa de ter transformado toda a festa da casa por causa dele. Aí também, paradoxalmente, aquilo que poderia ser bom, acaba sendo ruim. Mas sabe, Valéria, eu queria muito partilhar com você uma experiência a respeito disso. Uma família onde o pai era produtor de vinho. Um filho adolescente que começou a usar álcool e outras drogas e estava se tratando na comunidade terapêutica e ia já sair para o Natal, estaria em casa. E esse produtor de vinho toma vinho todo dia. No jantar, eles tomam vinho. É uma família de italianos e produtores de vinho. E esse pai chegou para mim. Nós, na minha casa, não vamos parar o vinho. Porque nós não temos problema com vinho. É a tradição. São as nossas raízes. Vieram da Itália. Tudo bem, você está certo. São suas raízes. E nós aceitamos que nem todos lá precisam deixar de tomar o vinho. Podem fazer isso à vontade. Agora, você já pensou o quanto vai significar para o seu filho, um adolescente, você largar toda essa tradição. Não trazer mais vinho para a sua mesa. Por amor a ele. Fazer as coisas, não como uma restrição, não porque não serve, mas o meu amor pelo meu filho. Já que ele não pode beber, por que eu vou beber? Por amor a ele. Por querer partilhar com ele dessa situação toda. Ele gosta mais do vinho do que você, do álcool e das outras drogas. E ele vai parar com isso. E você não pode parar com o seu vinho. Mas olha, eu nunca vou pedir você para parar. Você é que tem que querer parar por amor. E sabe que ele parou? E levou todo o vinho para mim, me deu de presente a produção deles. Eu fiquei com tanto remorso que o vinho acabou virando vinagre. A gente nunca bebeu o vinho deles, porque eu não tinha coragem. Eu pensava nele e abria aquele vinho. Então, de qualquer maneira, é sempre importante a gente pensar no significado da ação. Mais do que a ação propriamente dita. Do que propriamente dita. Foi isso que eu quis que ele percebesse. O que que isso vai significar para o seu filho? Essa abrir mão daquela tradição. Por isso que eu digo... Esse menino está sóbrio até hoje. Já é homem, casou, está bem. Acabou a tradição. Eles continuam lá fabricando vinho. Vendem para uma empresa que produz vinho. Mas eles não têm mais a mesa do vinho. Por isso que eu digo, se o significado fosse de culpar o filho... Melhor não ter. Melhor não põe o vinho na mesa e vamos lidar de uma outra forma. Aí vamos trabalhar o filho para lidar com essa realidade. Certo. É isso aí. E esses ritos, esses rituais natalinos, o que você pensa a respeito disso? Esses rituais natalinos, eles têm a ver com a espiritualidade em si ou não necessariamente? Não necessariamente. Então veja, eu acho importante para o ser humano a questão dos rituais. Porque os rituais marcam momentos, marcam passagens, ciclos de vida e etc. Mas tem que ser rituais construtivos. Existem rituais e rituais. Existem rituais super destrutivos. Então o ritual para o ser humano é importante, desde que seja um ritual que vise um crescimento. Que pontue e valorize uma situação importante. Aí ok. E dentro do Natal, o ritual natalino, associando ele à questão da espiritualidade, à questão da celebração do amor, das relações, do dar o melhor para o outro, receber o melhor do outro. Esses rituais são muito importantes, inclusive na formação da criança. A criança vai introjetando isso e vai percebendo o quão importante é, o quão importantes são esses valores dentro da família. Tantos são importantes que a gente não esquece. É. Não é? São tão importantes que eu tenho certeza que nós que estamos aqui hoje, a gente, conforme você foi falando, a gente foi se lembrando perfeitamente. E tem pessoas que têm horror do Natal. Por quê? Porque provavelmente viveram experiências muito duras nessa época. Então você vai dizer para essa pessoa, ah, então não vive Natal nunca mais na sua vida, não viva mais o Natal. Não. Aí o desafio é desconstruir junto com essa pessoa essa imagem que ficou lá atrás e mostrar para ela que ela pode transformar isso e construir uma nova forma de se relacionar com o Natal. Que foi o exemplo que você deu, né, Mara? Exemplo dessa família que desconstruiu uma cultura, né, uma raiz cultural que eles tinham de trazer o vinho, de tomar o vinho, quer dizer, isso modificou a vida deles. E dali para frente, os seus descendentes talvez já não cultuem mais esse tipo de comportamento. Embora sendo produtores do vinho. Olha, nós estamos praticamente na véspera do Natal fazendo esse programa. Então, está chegando ao final mesmo o nosso programa e fale rapidamente alguma coisa que encerre esse programa. Por favor, Valéria. O Natal é preciso ser celebrado o que é mais importante nele, que é o amor, são as relações de solidariedade e de união. Isso faz muito bem para a saúde mental. Que bom. Chegamos ao final. Chegamos, chegamos ao final, agradecendo a você, Valéria, de coração, te desejando uma linda noite de Natal. Obrigada. A você também, Mara, eu quero agradecer particularmente a oportunidade de estar aqui vivenciando tudo isso que eu tenho vivenciado aqui nesses programas com você, né, com você durante esse mês, Valéria, e com você, querido telespectador, também. Obrigada pela paciência, pelo respeito que você tem conosco aí, com o nosso programa, com os nossos erros e deslizes. Muito obrigada. E nós vamos continuar na próxima semana, e a gente vai falar um pouquinho de espiritualidade como simbolismo de um novo recomeço, né. Então, uma boa noite de Natal, um lindo Natal para você, depois de tudo isso que nós aprendemos aqui com a doutora Valéria. E até a próxima semana. Olha, muito obrigada. Obrigada por esse tempo inteiro que nós tivemos juntos durante esse ano, mas especialmente obrigada a você, Sônia, de estar aqui facilitando tudo, a você que se dispõe a vir, que é voluntária do amor exigente nesse momento, dando o seu tempo, os seus conhecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Desejo a todos vocês um Natal muito cheio de alegria, de paz, de muito amor. Olha, conte sempre conosco. Nós queremos que você fique com Deus e conte conosco. E nós contamos com você também. O amor é exigente, o amor é... Nós vamos nos naughtios Clayton e contamos muitas placas. Obrigada. Hoje seja honestly蛋al ACA. E nós vamos lá na época do cara de alegria, mas da hora também nós vamos lá. E nós vamos lá. Mano a próxima. E aí Vamos lá.